É tempo de carnaval e a produção de abadazes está em alta, uma garantia de emprego e renda extra nesse período. Quem vê os abadazes assim prontinhos nem imagina o trabalho que dá para confeccionar. A produção começa no setor de criação, aqui são feitas as artes para as camisetas dos foliões. Os profissionais misturam cores, desenhos e muita criatividade. Logo em seguida as artes são impressas, primeiro no papel, depois os tecidos ganham as cores da folia. Aí sim já começamos a ver os abadazes quase na reta final. A fase final na produção dos abadazes fica sob responsabilidade das costureiras e também dos costureiros. É isso mesmo, quem pensa que só mulher costura bem se engana. Eles também são responsáveis por deixar tudo pronto para que os foliões possam brincar o carnaval nas ruas. O costureiro garante dobrar a renda no carnaval para ajudar a família. Aumenta um pouco mais a renda para a gente, né? E graças a Deus já tem aparecido bastante serviço para a gente. Melhora bastante no carnaval. E homem costura bem? Com certeza. Esta empresa de confecções de abadazes já não tem apenas clientes de Manaus. Atende também a outros 12 municípios do interior do Amazonas, além de Boa Vista e Porto Velho. O segredo é atendimento bom, qualidade e prazo, que a gente consegue entregar até antes do prazo que o cliente está precisando. E os clientes são antigos, como o João Paulo, da Banda do Pimentão, no bairro São Jorge, que iniciou a compra dos abadazes com 30 unidades e hoje já encomendou mais de 200. E eles não são usados só no dia da festa. Se hoje for andar pela rua lá no São Jorge, você vai ver os abadazes de 10 anos atrás. Prova de que os abadazes, além de gerar emprego e renda, já ganharam a preferência de quem ama brincar o carnaval. A gente segue falando de carnaval porque hoje é dia de duas tradicionais bandas aqui na capital. Vamos ao vivo ao centro da cidade para conversar com o repórter Juscelio Paiva, que está lá e tem mais detalhes. Boa noite pra você, Juscelio. Como é que está o movimento por aí? Boa noite, Priscila. É isso mesmo. Sábado de carnaval. Olha só como é que está aqui o centro de Manaus. Aqui é a rua 10 de julho, onde ocorre a Banda da Bica. Desde as 4 horas da tarde, o público, cerca de 70 mil pessoas, compareceram aqui desde cedo. Olha só a festa. O pessoal aqui está aguardando a entrada da banda, que vai entrar daqui a pouquinho. A banda já está se preparando e esse público está aqui desde as primeiras horas. Muita gente fantasiada, né? E olha só, nós vamos conversar com a Ana Cláudia. Ela que é a organizadora desse evento. E esse ano a Banda da Bica é uma banda tradicional, 31 anos, Ana Cláudia. E ela vem aí com um tema especial. Isso. O tema desse ano, como todo mundo sabe, é... Na Bica tem dinheiro, se não roubar, dá para fazer. O público, 70 mil pessoas foram esperadas por vocês aí. Você olha, muita gente, ainda deve chegar mais gente até a noite. Isso. A expectativa é em torno de 50 mil pessoas. E é sempre um sucesso a Banda da Bica, graças a Deus. Agora o tema desse ano tem dinheiro, se não roubar, dá para fazer. E alusão aí à política, né? Não só aqui do Amazonas, mas também nacional, Ana. Então é um tema que já é a tradição fazer esses temas da Banda da Bica aqui. Sim, sempre. A Banda da Bica sempre pega temas políticos, fatos políticos e sociais que aconteceram no ano anterior para a gente usar como tema no carnaval do ano seguinte. Muito obrigado, Ana Cláudia. É uma das organizadoras do evento. Olha só, Priscila. Aqui nós chegamos bem cedo, já estamos suados. A primeira banda já tocou. A segunda banda está se preparando aqui. Então daqui a pouquinho já vai ter muita festa, muito som. E eu volto com você ao estúdio, mas a gente fica com a imagem aqui do público que vai se divertir aqui na Banda da Bica. Priscila. Muito obrigada. Esse foi o repórter Gisélio Paiva ao vivo no centro de Manaus. A gente se despede. Muito obrigada pela audiência e pela sua companhia do Jornal em Tempo de hoje. A gente se despede com imagens ao vivo do centro da capital. E os detalhes você confere na segunda-feira das bandas tradicionais da cidade. A gente se despede com imagens ao vivo.